E é, nerds, néflos e tatuados, eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, estamos mais uma vez aqui no canal pra trazer uma crítica de uma série muito incrível que eu gosto demais, que é The Boys. Saiu o primeiro, o segundo e o terceiro episódio da segunda temporada e dia 11 de setembro sairá mais um episódio. Cada episódio tá sendo lançado individualmente. Esses três primeiros episódios saíram pra galera, pros fãs que gostaram muito dessa série e hoje eu vou trazer pra vocês uma crítica maravilhosa sobre essa série. Roda a vinheta, meu querido. Padoan! Se você assistiu The Boys, já conhece a série maravilhosa da Amazon Prime? Se ainda não assistiu, clica aqui embaixo que tem um link pra você ser assinante da Amazon Prime e um precinho maravilhoso, só R$ 9,90 e tem outras novidades da Amazon Prime que tá muito incrível. The Boys é uma série de super-heróis, acho que dizem super-heróis, que não são super-heróis, totalmente transformador, que faz a sua cabeça abrir muito a sua mente porque representa os super-heróis. Se você ainda não assistiu The Boys, pause esse vídeo aqui, assiste porque eu vou colocar spoilers da primeira temporada aqui. Como é que eu vou falar da segunda temporada, o início da segunda temporada, sem falar da primeira? Gente, a série é uma continuação da primeira temporada. Se você ainda não assistiu nada dela, pode ter certeza, você vai levar spoiler por todos os lados, porque a série é cheia de... de continuações. A partir de agora vai ter spoiler. Um, dois, três. Stop spoiling it, you vile woman! A partir da primeira temporada, conta a história de Hugh, Hugh, que perde a namorada pelo um super-herói de velocidade, que ele passa... é o Bala, ele passa rápido e mata a namorada dele, que tá no meio da rua. Isso é toda a trama da primeira temporada, onde ele fica nervoso, puto da vida, revoltado pelos super-heróis, que tem uma empresa por trás, fazendo todo o marketing, o cuidado, toda a divulgação desses super-heróis. Ele se junta com Brutus e o Leitinho, o francês e uma japa muito louca pra tentar matar os super-heróis. Então, começa uma trama na primeira temporada. Se você ainda não assistiu, assiste a primeira temporada que você vai gostar muito. Mas, vamos pra o primeiro episódio da segunda temporada, que traz um resumo, digamos assim, um resumo. Traz uma demonstração. Se você ainda não lembra, porque passou muito tempo da primeira temporada, assiste a primeira temporada completa. Você vai gostar, você vai relembrar, você vai se empolgar como eu me empolguei. Aí você vai pra segunda temporada. No primeiro episódio, traz um resumo rápido, naquele resumo, resumo, resumão. Não. É um resumo que ambienta você, o acontecimento com o Brutus, que ele encontra a família, spoiler gigante, encontra a família, bababá, aquela coisa, que eles estão separados porque o Brutus matou a chefona da empresa dos super-heróis, dos sete. Hug matou o Invisível, aquela toda palhaçada, todo o circo montado pra fazer divulgação. Os super-heróis estão mais preocupados em fazer marketing de mídia pra ser o bonzinho ou melhor do que salvar pessoas. A verdade é essa. A série se resume a isso. Super-heróis que não são super-heróis, são mais super-vilões, porque eles usam um elemento X, um poderzinho assim, e fazem com que eles tenham super-poderes, mas ele, é aquela coisa, eles estão lá só pra fazer a bagunça. Eles estão lá pra destruir o que as pessoas têm, assim, pra fazer. Então, tá acostumado com super-heróis, tipo o Superman vai lá, destrói alguma parte, mas salva a humanidade. Eles estão lá pra destruir e foda-se se destruir tudo. Se matar pessoas, se eles fazem um marketing, a empresa que tá por trás deles, fazem um marketing pra dizer, olha, eles salvaram pessoas, mas isso aí foi um efeito colateral, mas não foi ele, foi o vilão, foi... Nunca é a culpa deles, a verdade é essa. Então, o primeiro episódio, ele é bem lento, bem maçante, porque ele traz o resumo, ele traz a narrativa, faz você pensar, traz um romance, um flete entre ele e a estrela, traz um romance de Hugh e Luz Estrela, que tenta reconquistá-la porque aconteceu algumas coisas na primeira temporada, mas ele não consegue, mas ela ainda tá um pouco infiltrada lá no set, e tenta capturar o composto, ver pra ele, pra mostrar que os super-heróis não é aquela coisa, eles nasceram, eles foram predestinados, super-heróis vieram como o Superman, viu, de outro planeta, ou o Batman milionário, não. Eles têm um composto V que ganham super-poderismo. Então, essa é a trama do primeiro episódio, era um pouco lento, o segundo episódio também. No terceiro, juntando os dois, o primeiro e o segundo, é o que dá, você pode assistir, consequentemente, um atrás do outro, você vai assistir, o terceiro aí, que o terceiro é que você vai ver. Tem uma cena de ação do Black Noir, que é muito bacana, tentando matar, matando um super-vilão lá na Arábia, aquela coisa, um marketing em cima, mostra todos os bastidores de como fazem com que as pessoas comprem o super-set, o set como os salvadores, a pátria, o América precisa deles, e foda-se o resto, tudo isso tá bem colocado na série. Então, é uma série muito bacana. Se você ainda não assistiu The Boys, eu indico, super indico. O terceiro episódio, velho, caramba, é pra foder. O terceiro episódio, tem uma cena lá que eles estão no mar, que o Profundo volta, que o Profundo foi tirado por uma causa foda pra galera também, pra você pensar que a série não é só mortes e super-heróis, piada, não. Eles têm uma colocação muito direta sobre os pensamentos, sobre mensagens. Então, o Profundo, na primeira temporada, é um filho da mãe, assediador, tenta assediar as mulheres, coloca ele... Tenta assediar, assedia o uso dos super-poderes. Mas ele é ruim, porque pelo que ele fez, ele é errado o que ele fez. Então, ele é colocado pra fora do set, na primeira temporada, e ele tenta, de tudo, fazer com que volte para o set. Mas aí, vem toda a dinâmica, a trama, toda a colocação do segundo episódio, que ele conhece um gavião, um super-herói lá, pra tentar... Toda a colocação de mentalidade, mudar seu pensamento, de tentar melhorar a pessoa, ele tá lá tentando pelas pessoas, dizendo que ele já encontrou... A segunda temporada, pelo que eu vou ver, é uma renovação pra ver se o Profundo também começa a se reaver como pessoa e tenta se desculpar pelos erros que ele fez na primeira temporada, como um filho da puta que errou totalmente. E isso é uma mensagem que a série tem pra os homens enxergarem que eles estão errados, assedianos, estão errados fazendo assédio, tentando usar as mulheres de maneira errada. Não é não. Se ela diz não, você tem que parar. Qualquer coisa que você faça, mas é assédio, velho. Pensa assim. Respeite as mulheres, que é o importante. Você tem que respeitar. Colocar na sua cabeça que as mulheres têm que ser respeitadas. Não é não. Não bota na sua cabeça que ela disse não e tá te querendo não. Não é não. Acabou assim. Mulheres, qualquer coisa que você sofra, denuncie. 190, conte pra alguém. Se você for assediada. Se você for violentada, procure a justiça. Alguém vai lhe escutar. Marque. Procure advogadas. Procure ajuda. Você não deve ficar calada. Assédio é crime. Estupro é crime. Então você, mulher, denuncie. E você, homem, procure o seu lugar. E não faça. Isso é errado. Você deve ser preso se você fizer isso. Então, desculpa eu ter saído do contexto, porque as mulheres têm que ser respeitadas. As mulheres têm que ser ouvidas. As mulheres têm que ter todo o cuidado. Tá? Gente, a série vai de uma forma bem direta, bem dinâmica. Ações, conversas, os diálogos são muito bem, são bem trabalhados. Aparecem novos super-heróis colocados num contexto. Mas 100% das atenções são os sete e o grupo dos destruidores de super-vilões, que é o Brutus, o Leitinho da Mamãe, o Hyukis, o francês e a fêmea, que é a japonesa. Então, nessa temporada, sai um novo super-vilão que eles trazem pra levantar a fama dos sete que tá lá embaixo. Eles precisam de algo novo, porque a sua super-líder foi morta pelo Brutus. Então eles estão tentando mostrar de toda maneira que o Brutus é um vilão, é destruidor. A equipe do Hyukis tá contra eles, que eles são os melhores. Eles fazem marketing de uma cena lá com a Tempesta, que é a nova super-heroína do set. Tá lá filmando, tô aqui numa selfie aqui, eles tão gravando lá e mostra o bastidor e toda a preocupação de iluminação, de câmera, dizendo que eles tão lá na guerra ajudando os Estados Unidos. Que até uma brincadeira que faz com o Capitão Pátria, o Homemland, ou o Capitão Pátria, e diz, olha, qual nome a gente vai colocar nessa campanha? Salve o Mundo ou Salve a América? Eles salvem a América, o Sol estão salvando a América. Então, é um... Eles têm uma mensagem muito bem escrita. Uma mensagem que você deixa de ver o que as pessoas lhe colocam na frente. Você começa a ver o por trás, o contexto, que você pare de fechar a rédea. Como diz, você não tá... tem um resto, tem um mundo ao seu redor. Então, toda série tem uma mensagem por trás. Não é só mortes, super vilão destruindo pessoas ou matando pessoas. Toda série tem. Então, dia 11 vai sair o quarto episódio, tá? E eu vou fazer... A cada episódio que sair aqui, eu vou fazer uma crítica rápida. Essa aqui foi mais longa, porque são três episódios. Tentei, ao máximo, não trazer muito spoiler dos episódios, porque é muito bem desenvolvido. É bacana. Sempre eu falo aqui no canal que você tem que assistir. Veja, comente, compartilhe. Você precisa da sua opinião. Aqui é uma opinião minha, que eu coloco, que eu gosto de colocar. Mas eu sempre tento trazer a mais crua, a mais verdade pra você lá assistir. Dizer, olha, eu achei interessante esse comentário dele, eu acho bacana, eu vou ver. E depois comenta aí. Ajuda o canal, compartilha com seus amigos. Faz com que esse vídeo chegue pra outras pessoas. E dia 11, assim que terminar de eu assistir o The Boys, eu vou fazer um outro vídeo. Vai ter outro vídeo no outro dia. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Seguir a gente nas redes sociais. E se você puder, se torne um assinante do Nerd Tatuado, que a gente tá com sorteios. Brindes pros assinantes. E também, esse valor, todo arrecadado desse mês, nós iremos doar pra uma instituição de caridade. Gente, muito obrigado, que a força esteja com vocês. E valeu. Foi. Eu tô bonitão com essa cadeira, tô. Porra. Eu tô bonitão com essa cadeira. 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 Eu tô bonitão com essa cadeira.